Eu gosto de mamar, os peitos a ficar aqui Eu gosto de mamar, os peitos a ficar aqui Eu gosto de mamar, os peitos a ficar aqui É marte do meu querido de mim Olha! A droga! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.